E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Como pode um pequeno inversor de 26 centímetros que cabe aqui nessa caixinha ligar quase tudo em uma residência? Já me perguntaram, esse inversor aqui consegue ligar o micro-ondas? Consegue. Consegue ligar um ar-condicionado? Consegue. Fogão de indução? Consegue. Consegue. Tão pequenininho, tão potente, porque não mente na sua potência. Ele diz que entrega uma potência X nominal e realmente entrega. E a potência de pico é o dobro da sua nominal. Portátil e potente. Para começar um off-grid, hoje não tem melhor opção do que esse inversor. Se sua demanda couber aqui com a potência desse inversor, estiver aí bem dimensionada para a potência desse inversor, tenha certeza que é uma excelente opção. Vamos abrir aqui na bancada e você vai conhecer esse bichinho aqui. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do salvo com a galera. E gostando desse vídeo, dos testes do canal, das aulas gratuitas, taca o like, taca, 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 taca o like e não esquece de visitar as galerias de vídeo-aulas gratuitas aqui no canal. Valorize quem não te vende o cursinho, quem traz conhecimento gratuito para você. E só mais uma novidade boa, aqui no Brasil. Esse inversorzinho está aqui no Brasil e estoque no Brasil. Sempre vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, com desconto e num comentário fixado. Livre de impostos e taxação. Vamos ver, pessoal, que inversor a gente está falando. Tinha que ser, né, pessoal? Quem já conheceu aí, inversor onda pura senoidal 60 Hz aqui no Brasil, visor LCD da Sweet Power. Esse é um inversor pequeno e que liga quase tudo. Veja, para quem tem uma demanda que não possui aparelhos com mais de 1.500 watts nominal, esse é um pequeno inversor que vai suprir uma demanda muito grande. Porque esse inversor é o cara dos inversores. Primeiro, ele promete entregar 1.500 watts nominal e realmente entrega. E a potência de pico dele é 3.000 watts. Ou seja, você consegue aí, dentro da potência dele, dentro dos 1.500 watts, ligar geladeira, micro-ondas, fogão de indução, não deixando, lógico, o pessoal passar da potência dele, a potência nominal dele. Que é a potência de pico, vai segurar, no caso, da partida da geladeira. O bicho, então, tem balada para eu ter que rasgar. Só que eu estou abrindo aqui com vocês. Muito robusto, esse pequeno inversor. Ah, sim, isso não me mandou para você, não me mandou nada. Estou até chateado com eles. Aqui foi o que eu comprei para montar um sistema off-grid pequeno e robusto. Tem entrada 24 volts? Tem. Quem sabe aqui, sabe que o canal a gente gosta do sistema 24 volts. Porém, eu comprei esse aqui de 12 volts, porque, para montar um pequeno sistema em 12 volts, até 1.500, estourando 2.000 watts, a gente consegue aí, 2.000 já força muito, mas até 1.500 watts, dá para trabalhar muito bem com o sistema 12 volts, pegando aí uma bateria 220 amperes, montando um sisteminha com esse aqui. Ou um banquinho Live PO4, de 100 amperes, dá muito bem para trabalhar com esse inversorzinho. Passou de potências aí, pessoal, vai para os 24 volts. Como esse é bem robusto, e a gente vai estar limitado aos 1.500 watts, aí eu peguei 12 volts para montar um sistema específico. Onda senoidal pura, 60 hertz, estoque no Brasil. Nós vamos ligar ele aqui, veja, vem com o extensor de painel para você ligar aqui, o cabo de rede, que é um cabo de rede. Liga aqui e leva esse painel para qualquer lugar aí da sua montagem. Limitado aí aos 2 metros, acho que é 2 metros de carro. Vem manual, fusível, os cabinhos dele. E a gente vai fazer a ligação e fazer já alguns testes com esse inversor, que é pequenininho, 26 centímetros por 17. Peso, vamos pesá-lo aqui, já, para você verificar que a gente está falando de um inversor... A balança não está lá, essas coisas, demora a ligar, mas funciona. Vamos ver. 2,9 kg. Tem um inversorzinho pequeno, bem robusto, pesadinho, mas bem pequenininho. Vamos logo ligar para fazer o teste, pessoal. Já disse aí, o link está na descrição do vídeo. A Sweepower mandou um inversor para mim de 2.000 watts, porque eu gostei tanto, que tive que comprar o de 3.000 para montar no meu sistema, e tive que comprar o de 1.500 para montar um sistema móvel aí, off grid. Vejam, pessoal. Primeiro aqui, o que foi que a gente fez? Nós já ampeamos aqui nossas duas baterias de 150, positivo de uma, no positivo da outra, negativo de uma, negativo da outra, porque isso inversor à entrada é 12 volts, mas tem 24 volts, viu? Se for montar um sisteminha, 24 volts, excelente. 12 volts com 1.500 watts, dá para utilizar. Colocamos nosso alicate amperímetro de 400 amperes DC, para poder verificar aqui a corrente, e nossas baterias estão aí bem carregadas, com 13.1 volts, 13 volts. Vamos ligar aqui nosso inversor, e a primeira carga que a gente vai ligar nele aqui, vamos deixar carregar aqui as informações, 60 hertz, a tensão de saída 126 volts, esse consumo aqui, a gente ligou aqui um fogãozinho para começar a testar, consumo em vazio 0,8 amperes, 800 miliamperes. Vamos começar a testar aqui, pessoal, na potência 1, na potência 1, não, na potência 5, que eu acho que já parte aí de uns 800 volts, e depois vamos tentar ligar outros aparelhos aqui, para testar esse excelente inversor. Eu vou fazer uma coisa aqui, que não é recomendável, eu não liguei nenhum disjuntor de proteção, entre o banco de baterias e o inversor, que eu preciso de um disjuntor bem potente, mas eu vou pegar aqui um plano B de segurança. Peguei meu plano B de segurança aqui, esse alicate de corte, que qualquer coisa, Deus me livre, ocorra, eu corto aqui imediatamente um dos cabos e alimenta, eliminando qualquer curto, mas que não vai ocorrer. Mas o certo é colocar um disjuntor, um belo disjuntor DC aí de uns 200, 300 amperes, ou um fusível, vou comprar um fusível para fazer esses testes aí, de uns 300 amperes, porque em caso de curto, não ocorre um acidente maior. vamos ligar aqui e dar uma olhadinha. Vamos colocar aqui, potência 5, com 800 watts, puxando 66 amperes. vamos subir mais aqui, potência 6, 870, com 78 amperes, 12 volts, potência 7, 960 watts, 88 amperes, nossas baterias com ainda 12 volts, potência 8, com 1060 watts, a ventoinha disparou pela primeira vez, consumindo aí 100 amperes, potência 9, 1120, 105 amperes, e nosso inversor tranquilinho, potência máxima, 1.300, 1.220 watts, e, consumindo aí, 117 amperes, precisamos de mais carga, para chegar, na potência máxima, desse inversor, mas trabalhando tranquilinho, aí, a 1.220 watts. Vamos lá pessoal, para tentar chegar aqui, nos 1.500 watts, peguei esse secadorzinho aqui, e liguei, vou ligar ele primeiro, vamos desconsiderar, esse vatímetro aqui, que não está muito legal, e vamos prestar atenção, no vatímetro só, do inversor, vamos ligar ele primeiro aqui, e depois o fogão de indução, 117 watts, vamos ligar o fogão novamente, já na potência 5, já puxou aí, 900 mil watts, vamos aumentar aqui, para 6, 1.100, para 7, 1.000, quase 1.200, para 8, 1.277, para 9, chegamos aí, nos 1.300 watts, com 153 amperes, do banco de bateria, potência máxima, 1.470 watts, 162 amperes, do banco, de baterias, o secador, e o fogão, nesse aqui, dando 1.550, nesse 1.400, e alguma coisa, ou seja, inversor, muito robusto, aguenta mesmo, 161 amperes, aí, do banco de baterias, trabalhando aí, tranquilo, bom pessoal, agora vamos fazer outro teste, aqui com microondas, como eu disse, dá para ligar quase tudo, compatível com a potência dele, veja que aqui, é um microondas, de 1.450 watts, inversor de 1.500, vamos ver se, com o pico dele aí, e não é de milissegundos, se esse ainda consegue ligar, esse microondas, que dá uma puxada, bem federal, na saída, vamos lá, vamos fechar aqui, vamos botar aqui, 10 segundos, eu vou disparar, aqui, e vamos filmar aqui, o visor, do, inversor, vamos ver se ele vai aguentar, a puxada desse microondas, vamos lá, foi de leve, 1.000, começou mais leve, depois chegou nos 1.400 watts, e parou, vamos botar mais um pouquinho, botar 20 segundos, para a gente ver, a corrente, deu aí a puxada, 125 amperes, chegou aos 1.400 watts aqui, esse microondas, depois ele vai baixando, mas o que eu queria, para mostrar para vocês, é um pequeno inversor, 26 centímetros, dá para ligar, quase tudo, numa casa, liga um fogão de indução, compatível com a potência, puxa o microondas, puxa ar-condicionados, aí, inverte, de 9.000 BT, ou até, ar-condicionado comum, que não passe, dos 1.500 watts, porque ele tem, 3.000 watts, de pico real, e aguenta, muita coisa, esse pico aí, ou seja, dá para fazer um belo off-grid, hoje, com um pequeno inversor, bem diferente, daqueles pequenos inversores, que prometiam 3.000, entregava 700, esse entrega, 1.500, e entrega, 3.000 pico, e a onda senoidal pura, e tem tecnologia, tem LCD, realmente um inversor pequeno, barato, e apaixonante, vou deixar aí, o link, na descrição do vídeo, se, tiver acabada, a versão, 24 volts, saída 220, ou 24, 127, eu não tenho culpa, porque a procura, está muito grande, esses inversores, aqui, dessa linha, estão, vendendo, que nem há, no Brasil, sem taxa, e pau, entrega mesmo, quando eu comprei, isso aqui, peguei uma super promoção, hoje, está um pouquinho, um pouquinho, a mais, mas mesmo assim, é o que mais compensa, hoje, custo, benefício, alta tecnologia, é esse bichão aqui, sweep power, viu, o inversor de vocês, é bom, só estou fazendo, isso aqui, por causa, que o bicho, é bom mesmo, viu,